Vou te contar três histórias. Uma tricoteira aprendeu a tecer há muitos anos atrás e faz trabalhos maravilhosos, mas não sabe onde e como vender seus produtos. Uma artesã aceitou uma encomenda e executou o trabalho que foi pedido, mas na hora da entrega a cliente sumiu, sem ter pago nenhum sinal. Com isso, a artesã ficou no prejuízo, perdeu o material usado e a mão de obra. Coisa horrorosa, não é mesmo? E uma pessoa que se interessou por uma peça trabalhada à mão, tem revirado a internet, mas não sabe onde encontrar alguém que execute sua encomenda. O encomende surgiu para resolver todos esses problemas, organizar, dar visibilidade e ser um ponto de encontro entre clientes e artesãos. Até a metade de maio, será só para que você, artesão de qualquer manualidade, faça seu cadastro. Veja como é fácil. Entre no site encomende.com.br, acesse a seção Minha Conta e em seguida clique em Criar Conta. Preencha o formulário com os seus dados, clique em Criar Conta e pronto! Você já está cadastrado no encomende? Na sua página, você poderá ter acesso a mais opções para organizar suas vendas. Para fazer o login no encomende, basta digitar seu e-mail e a senha cadastrada. E para você, artesão, o encomende será completamente grátis. Todos os seus clientes farão o pagamento pelo PagSeguro. Você só receberá o valor que pediu pela peça depois de passados os prazos de 7 dias após a entrega da encomenda, 30 dias depois do pagamento para a liberação do PagSeguro e mais 10 dias para fazermos os devidos acertos financeiros. A partir da metade de maio, começaremos a divulgação para atrair clientes para o site. Seja muito bem-vindo ao encomende!